Boa tarde a todos, boa tarde senhor presidente. Eu venho aqui colocar a grande problemática que nós temos hoje no nosso estado com relação ao tratamento de câncer. Na realidade, nós abrimos uma frente de enfrentamento ao câncer há duas semanas atrás. E essa abertura dessa frente contou com a presença de 19 deputados. E ali nós vimos o quanto esse tema é necessário de discussão nessa casa e é tão frequente na vida de cada um de nós. Quantos aqui não vivenciaram no seu dia a dia a problemática de alguém com câncer? E a principal problemática que nós temos hoje, identificado na colocação dos estudiosos que lá estavam, e que aqui a gente fica muito feliz de poder ter recebido nessa casa, os representantes da Fundação do Câncer, os representantes do Instituto Desiderata, os representantes do Instituto Ronald McDonald, representantes da Secretaria de Saúde, cada um dos assessores deputados e pessoas da sociedade, instituições não governamentais lá representadas. E na nossa discussão, nesse dia, ficou claro que existe um grande gargalo no nosso estado. É muito difícil esse gargalo estar no diagnóstico precoce. Salvar a vida do paciente com câncer depende do tempo em que você diagnostica e inicia o tratamento. E nós identificamos que existe uma falha nesse sistema no nosso estado. O isto patológico, a biópsia e o recebimento do resultado do isto patológico, ele passa de, em muito tempo, o que a lei nos protege, que seria o paciente ter o diagnóstico e iniciar o tratamento dentro de 60 dias. Mas a realidade que nós temos é que o paciente vai num médico que identifica o nódulo de mama. Aí ele vai e é encaminhado para fazer uma ultrassom. Ele demora dois a três meses para fazer uma ultrassom. Da ultrassom, essa paciente é encaminhado para fazer uma mamografia. Ela faz a mamografia num outro serviço. Depois dessa mamografia, ela tem que fazer a biópsia desse nódulo. Aí ela é encaminhada para um outro centro. Até esse resultado sair, a possibilidade de cura desse paciente já se foi. Então o que nós pretendemos com esse projeto é fazer com que o primeiro atendimento esteja mais próximo do cidadão. E que hoje as instituições credenciadas pelo governo federal, chamadas Unacom ou Cacom, que já existem descentralizadas, que não estão só na cidade do Rio de Janeiro, mas que já estão nos municípios fora da capital, que elas possam não só receber os pacientes que já têm diagnóstico, mas que elas possam estar fazendo o diagnóstico. O que nós pretendemos com esse projeto é aproveitar as estruturas que já são financiadas pelo governo federal, que já têm pessoas capacitadas para fazer, que já recebem recurso federal, que elas possam receber um pouquinho mais e fazer muito mais, que é dar o diagnóstico precoce. Sem o diagnóstico, nós não podemos iniciar o tratamento. E isso vai ajudar principalmente aqueles munícipes que moram nas cidades pequenas, como nós temos lá Porto Real, de 15 mil habitantes, Itatiaia, que é uma cidade pequena, que não dispõe de toda a estrutura para identificar os tipos de câncer mais comuns. A ideia é que esse projeto venha a atender aos tipos de cânceres mais comuns, porque aqueles muito raros, eles terão que ser destinados diretamente para os grandes centros. Nós estamos ainda, e já em discussão, com todas as entidades que têm experiência no tratamento com câncer e com uma discussão da frente já marcada para o dia 31 de maio, para que nós possamos fazer um direcionamento do fluxo desse paciente, para que o paciente que realmente precise possa encontrar uma porta aberta e ter o município saber como encaminhar para estes centros. Então, o que nós queremos aqui é que vocês possam caminhar conosco, aprovando esse projeto, discutindo e integrando também na frente para lamentar, para que a gente possa começar a realmente atuar na ponta. Muitas pessoas ainda morrem porque elas não conseguem o diagnóstico. E no câncer, gente, cada dia que se perde em dar o diagnóstico, iniciar o tratamento, é menos um dia de vida. E o tempo no tratamento do câncer é que vai determinar a cura ou não. Então, é basicamente isso que o projeto se dispõe. Ele não vem para estadiar o paciente com câncer. É bom lembrar que nós recebemos duas emendas. Uma delas pede para que tenha estudo imuno-estoquímico. O que nós queremos aqui é facilitar o acesso à saúde àqueles que hoje não conseguem ter acesso nenhum. Nós precisamos que esses pacientes, dentro de um mês, em que eles tenham uma hipótese de câncer, tenham à sua mão um diagnóstico histopatológico, uma lâmina, para que eles possam ser tratados nos centros especializados. Muito obrigada.